Eu sou o Daniel da CaixaTomada.com e hoje nós estamos aqui nesse quarto, nesse home office para mostrar para você a caixa de tomada Seixida do 3QF. A caixa de tomada Seixida do 3QF, ela tem bordas slim que deixa então o produto extremamente discreto mas ao mesmo tempo elegante junto com o seu móvel bancada. Ela também conta com essas tampinhas escamoteáveis que se escondem dentro da caixa e aí você consegue ter acesso então aos módulos. Esse modelo aqui comporta três módulos, nós personalizamos com duas tomadas e um USB carregador Duo que é o USB que basicamente tem a porta padrão e a porta USB tipo C no mesmo módulo. Vale salientar que você pode colocar HDMI, ponto de rede, interruptor, entre outras opções. Depois é só puxar as tampinhas aqui e você então consegue esconder os módulos e manter todo o ambiente super clean, organizado e discreto. Importante salientar que esses dois módulos que ficam aqui, eles são mais profundos justamente para você poder conseguir colocar interruptor, para poder ligar ou desligar o sistema de lâmpada ou LED da casa ou do quarto ou do imóvel e ainda assim conseguir fechar a tampa aqui da caixa de tomada. Já aqui você tem então o módulo mais raso, justamente poder colocar daqui a pouco uma tomada e conseguir colocar uma fonte que é mais robusta, que enfim, precisa ficar mais rasa para que ela tenha um acesso melhor ao módulo. Esse modelo é compatível com tomadas flex, ou seja, tomadas que suportam desde plugs com um pino mais fino de 10 amperes, como liquidificador, computador, notebook, impressora, celular até plugs com um pino mais grosso que você vê em cafeteira, air fryer, dispositivos mais comuns no ambiente da cozinha ou lavanderia. Com respeito à instalação na bancada, você vai abrir um recorte na bancada de MDF ou pedra ou mármore. Uma vez que você fez o recorte, é só colocar a peça na posição. Importante, quando for fazer o furo, ele vai ser um furo ajustado para você conseguir então aqui ter uma boa posição, mas é importante também ter um cuidado para não ficar muito, mas muito apertado senão você vai ter dificuldade em conseguir abrir e fechar a tampa, porque fica muito pressionado. A fixação, ela vai ser fortalecida por uma super cola na qual nós vamos passar bem aqui debaixo das bordas, aqui nessa região, até para não lambuzar aqui o MDF ou pedra, caso seja aí uma bancada ou ilha gourmet. E assim a gente vai conseguir então fazer a fixação dela e deixar tudo bem posicionado. É importante lembrar, deixar bem claro que a instalação elétrica é feita pelo teu eletricista. Lá na aba como funciona no site nós temos vídeo que explica como é que faz a instalação da camadinha flex, do USB carregador, do HDMI, entre outros módulos. Você pode optar por utilizar então um conector vago, caso você ache interessante, que facilita muito nas conexões. Aqui nós usamos a caixa sem o fundo de proteção, porque tem uma gaveta embaixo da mesa, que protege os contatos elétricos que impede alguém ter acesso. Mas se a bancada for vazada ou não tiver nada embaixo da bancada, é legal você colocar então a caixa com esse fundo aqui de proteção que já acompanha o produto. E aí você vai abrir um desses lacres aqui, passar a fiação, fazer as ligações elétricas e assim toda a parte elétrica fica protegida aqui dentro. Para remover o fundo, uma chave de fenda dessas, pequenininha, você vai colocar bem aqui nesse encaixe, vai fazer a pressão aqui, contrária, e vai empurrar com a mão aqui para trás. Vai fazendo a pressão, empurrou aqui, segura, vem aqui do outro lado, faz a mesma coisa e puxa, vai fazendo um pouco de força, removeu, você tem acesso então aqui ao fundo e também aos contatos elétricos. E aí para encaixar também, mesma coisa, vem aqui e dá o clique. Prontinho. Por fim, é importante sempre lembrar, se ficar alguma dúvida ou pergunta com respeito ao modelo, ao uso dele no seu projeto, nos seus móveis, pode ficar bem à vontade, nós estamos à disposição via WhatsApp, via e-mail ou mesmo via telefone. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho